Galera, aproveitando que eu tô aqui na Legend, aqui em Balneário Camboriú, vou te mostrar hoje nesse vídeo um tour completo nesse trailer, que é o LD5 da Legend, que é um trailer mais legal do mundo, mais legal do Brasil. Cara, eu sou apaixonado, confesso que eu tô muito entusiasmado em futuramente, talvez comprar um carro e ter um trailer e se eu for escolher, com certeza vai ser esse aqui, cara. Bora com nós nesse vídeo então, vou te mostrar tudo como é a parte de fora e também como é a parte de dentro desse trailer. E é um trailer que praticamente qualquer carro, um motorzinho um pouquinho mais potente, consegue puxar e se vai levar a sua casa para onde você quiser. Bora lá! Galera, olha só que trailerzinho mais legal. Tô aqui na Legend então, aqui em Itajaí, ao lado de Balneário Camboriú. Esse é um trailer, é o modelo LD5 do Grupo Fã. Olha que coisinha mais linda. Tem ele com a rodinha preta, que eu acho legal. Tem ele com a rodinha esportiva também. Pra começar, olha a parte de fora. Janelas são importadas, as janelas basculantes de um material de acrílico. Vou te mostrar lá por dentro como é que funciona. Aqui por fora tem a tulha, você pode guardar coisas. Essa aqui é a parte técnica, onde você vai ter botijão de gás. Ali tem a parte do estepe do carro. Ele é todo feito em fibra, super leve. Detalhe, quando você puxa, ele vai ter um sistema de freio. Aqui é o freio de mão. Aqui é o sistema de manivela que desce a rodinha para ele apoiar quando você tira o carro. E essa sanfona, tá vendo? É quando o carro freia, ele tem um freio de inércia. Ele aperta isso aqui e gera uma frenagem para o trailer. Quando você fica super, super, super seguro. Olha que legal. É lindo esse trailer. Eu acho o trailer muito legal. Estou muito entusiasmado em futuramente. Quem sabe a gente tem um trailer. E esse aqui seria perfeito para ele fazer um rasgar o Brasil. Talvez comprar um carrinho 2.0. Gata aqui, e bora rodar o mundo. Olha, ele tem luz externa. Tem esse todo aqui manual, mas que dá uma área bem legal. Você amplia muito a área do seu carro. Você poderia, inclusive, colocar uma cozinha externa aqui para cozinhar de fora se quisesse e tal. Para entrar, olha só que legal. Você tem aqui esse, como é que chama? Esse degrauzinho extra. Depois ele recolhe, ele vai ser guardado aqui de baixo. Também tem um sistema em que você apoia ele para ele ficar estabilizado. Tipo uns macacos, como que você desce de lá e de cá. Fica super apoiadinho. A par de fora, olha que bonito. Parece uma traseira de um ônibus, olha. Traseirinho de um ônibus. As lanternas aqui em full LED. Você pode, tem câmera de ré também, né? Para você enxergar. É assim, você enxerga na cabine daqui de dentro, lá de dentro, aqui de fora. Olha, com as janelas bem abertas para ter bastante ventilação. Que maravilha. Lindo demais. Mais tulhas do lado de cá. Você guarda as coisas, né? A parte aqui, olha. Essa aqui. Olha como é grande o espaço dentro. Baterias, conversor, inversor. Uma autônima elétrica bem grande. Não, fala sério, cara. Esse trailer aqui é muito bacana. Deixa eu te mostrar por dentro, claro. Porque o dentro é o show. É o charme. Bora comigo lá para você ver. Que delícia que é. Olha, esse aqui é um modelo que já tem a parte de cozinha externa, se você quiser. Olha que legal. Mas vamos lá. Vamos lá para dentro. Vamos entrar aqui. Vou entrar. Com licença, entrei. Gente, quando você... Lá por fora parece que é pequenininho. Mas quando você anda aqui dentro, é gigante. É gigante, cara. Começando então por esse sofazinho de couro super confortável, super bem feito. Debaixo dele você vai ter aqui uns baús. Você levanta aqui. Levanta aqui. Tem baú de um lado e do outro. Uma mesinha para sentar. Dá para sentar dois ou quatro aqui. Talvez duas crianças, um adulto aqui. Bota mais um banquinho. Olha a janela aqui. A abertura ali incrível. E também tem tela blackout e musquiteiro. Janela importada. Olha que maravilha. Muito fácil de mexer com essa janela. Então essa aqui é a parte de convivência da casa. Olha que legal. De cá nós temos uma super cozinha com vista para o mundo. Olha que legal. Uma cuba profunda. Água quente, água fria no misturador monocomando. Fugãozinho cooktop. Acendimento elétrico. Armários. E aqui é uma geladeirinha da Gelbox de 75 litros, acredito? Ou 80 litros. Super bacana. Em cima a gente tem, olha, mais armários. Aqui um com push lock. Olha, quanto de cabo aqui é o mantimento de panela. E o microondas. Legal, hein? Aqui em cima toda a parte de comando elétrico da casa. Você tem comando de tudo. Diuntores, bateria, placa solar, tudo. Muito legal, né? Muito legal. Mas vem cá para você ver o banheiro. Olha só que bacana. Aqui nós temos a porta do banheiro. Olha, ela tem trava. Tudo com luzinha aqui no comando de acendimento no interruptor. Entrou. Olha, super espelho. Aqui nós temos uma cuba. Olha, tudo de fibra, super bem feito. Armáriozinho de baixo aqui, olha, da pia. Aqui um super vaso sanitário fixo, né? Com sistema aqui para descarregar tipo porta-pote. Muito legal. Da RB Parts. Muito, muito bacana. E aqui, olha que luxo, pessoal. Tem até box, olha. Fechou aqui o box. Para tomar aquele banhozão gostoso. Misturador bom no comando com água quente, água fria. E aqui você regula a altura. Sem vazamento, porque é uma peça única. Olha só. Fechadinho. Precisa tomar um super banho. Onde você estiver. Ah não, velho. Fala sério. Que coisa mais linda. Topzinha. E agora falta a parte luxuosa, que é o quê? A Suite Master. É o quarto da casa viajante. Então no outro compartimento tem aqui, olha. Aqui você tem armários embaixo. Olha. Certo? E aqui uma cama que você entra, mas que quando você puxa aqui ela vai ampliar. Você puxa isso aqui, pega essa mofada grandona, ela vai encaixar e vira uma big de uma cama com janelinha do lado, com janelinha do outro. Um espaço maravilhoso, cara. Meu Deus, que coisa linda. Eu estou apaixonado, viu? Ah não, fala sério, cara. Vê se isso aqui já não resolve não é isso, hã? Um carrinho bacana, puxa um trailer, vai no carrinho todo confortável. Rasgando esse mundo, vendo as paisagens. Fala, putz, que lugar legal. Na beira de um rio, perto da montanha, perto da neve. Vou parar aqui minha cama. Minha cama, ó minha casa. E você para com o seu trailer. Super lindo. Pula pra cá. E aí cozinha, bate papo, conversa, dorme, vê filme. Você pode pôr televisão também, hein? Pode pôr TV. Muito, muito bacana, cara. Então esse aqui foi o tour no trailer da Legend. Esse aqui é o LD5. Então se você gostou, já deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal da Família Nômade. E é isso, cara. Que troço massa, cara. Tamo junto. Aqui no nosso canal tem vídeo todo dia. Nosso vlog da vida real. E também tem viagens, tem tour no Motorhome. Tem uma série de coisas. Então fica com nós. Até nosso próximo vídeo. De segunda a sexta. Sempre à noite. Por volta das 19 horas. Fechou? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.